Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo, eu só quero fazer uma pergunta pra você. Você quer ficar bom no CS de verdade? Família, é o seguinte, cara, pra quem não sabe, eu faço uma mentoria pra ajudar você a ficar bom aí no CS com dois pés na porta, abrir a sua mente e fazer você enxergar como o CS realmente funciona, fechou, rapaziada? E ajudar você a corrigir todos os problemas que você tá tendo. Família, a mentoria é uma mentoria paga. Pra quem tiver interesse na mentoria, rapaziada, pode correr lá no meu Instagram ou então no meu WhatsApp, que tá aparecendo na tela de vocês aí, e me chamar lá com dois pés na porta, pra gente conversar sobre valores e etc, e como funciona tudo certinho, fechou, família? E, rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria mandar alguns salves especial pros membros do canal aí. Vamos mandar aquele salve aqui, rapaziada, de novo aqui pro Wagner Santos, que é o Seninha, tá ligado? O J... o J... DJ... Arr! DJ Joe. O Daniel Santana, tá ligado? Que é o grande Dani. O JK, o Maurício, o Cauã Medeiros, o Luan Rosa, o Gília Moacir D'Alpra, que assinou tem 10 dias, que eu quis desagradecer a mim mesmo, cara, eu sou f***, eu sou bravo. O Gustavo Cavalcante, rapaziada, que assinou o Tareba Master, mano, valeu demais, Gusta, cê é louco. O que... a Killer Queen, ou o Killer Queen, não sei se é homem ou mulher, cara, muito obrigado por ter assinado o Tareba Master também, muito obrigado mesmo, sério. E o Yuri, Kintischef, acho que é assim que pronuncia Yuri, não é não? Valeu demais, cara. As três pessoas que assinaram aí o Tareba Master, mano, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por tudo mesmo, rapaziada, vocês são nota 10, fechou? Tamo junto demais, quem quiser assinar mesmo também no canal, pode assinar aí, pra poder fortalecer o canal com dois pés na porta, fechou, rapaziada? E família, não vamos esquecer também que saiu vlog lá no canal de vlog, família, tem dois vlogzão selvagem pra vocês lá, daqui a pouco tá saindo o terceiro com dois pés na porta, então corre lá pra assistir naquele jeitão, família, corre lá, o link tá na descrição do vídeo. Tamo junto, hein. Ajuda meio aqui. Mais um. Tinha um cara que tem aí, mano. Já vou ficar, já vou ficar esse cara, peraí. Eu quero. Cola o boneco. Tá no meio, boa. Nice. Pô, velho, eu não abri ali que eu tava viajando na maionese mesmo, mano. Tava nem prestando atenção. Tava nem prestando atenção. Mó, mano, eu vou abrir dura aqui e vou dar, velho. Guarda ele. Vem aí. Mano, esse moleque tava pro rato, eu acho. Pô, velho, mano. Pô, Zé, peguei com os dois de azeite. Toma. Auuu. Faz um tatu pra nós aí, Hans. Isso é bom mesmo. Sabe o que é tatu? Molotov, apaga sua molotov. Eu apago sua mole. Vai lá, só molotov. Pra você poder mais rápido ainda. Eu apago. Ah, o cara me empurrou aqui. Vou tentar apagar, tá? Mano, o boneco tá empurrando mesmo. Que p*** é essa? Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar bom. Vai dar bom. Hans nunca errou tatu, cara. E aí, Hans? O que é que tá rolando aí? Tem um cara. Tem que fazer a boa, hein? Dá pé aqui, pé tique. Colocaram o Xuxa. Vou entrar bem, velho. Colocou o Xuxa. Tem um banana. Pua, Hans. Esse tatu foi bom. Ah, morri. Ficou. É a vida, meu bom. Tem um meio. Se eu tiro, eu vou smocar meio, Taru. E o cara quer dar a cara aqui não. Olha o tapete lá. Na boca. Tá aqui na boca, aqui. Paranjo. Ah, eu quero muito rushar nele. Bora, meu fio. Ajuda pro acesso aí. Tapete, tapete. Tá bom, viu? 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 Vai junto. Vai junto, vai junto. Fiscar ele, vai junto. Vai junto. Tem uns três leis. Eu que não vou aqui. Eu vou, vou quebrar, esmão. Calma, vou quebrar. Quebrei. Ai Tô botando pra ave Pode ir lá pro bomba da verde Eu vou pegar o nip Hans, eu vou pegar até de você Vai que tem cara aí Vou colocar tapete pro ser, Hans Boquei tapete Tá Dá uma bang, se quiser Não Campa 1 Toma Toma tinha o campo, há 2 campas Mas não As caras sabem jogar o jogo, não Tem 2 caras travando o outro no campo Tem que ir parando pra cá Acho que tem carro, acho que tem carro Não, tem não Esse muro vara ainda ou não? O cara matou andando Peguei MF Ah, essa jogadinha é boa demais, Zé A polícia sabe com quem? Sabe com quem? É Tapete Esmolcou o tapete aqui, viu Ah, mira o tapete pra nós, Zé Vamos pegar um Campa Nada Campa Nada Meio Pode prober, peguei Meio 1 Peguei Meio 2 Mano, por que que tem um Alp Um cara de Alp não Campa Mano, por que que o boneco tá empurrando o outro, velho? Só p*** esse jogo É, não tem jeito, tá quebrado Sozinho, sem nós Pisa ganhar na árvore Calma, relaxa Vai rolar Mano, deixa eu aqui, deixa eu aqui, vai lá pra ela Deixa eu aqui Boga essa smoke no chão, hein, ô O cara comeu smoke sozinho, viado Fica aí Fica aí, fica aí, tentando ir Os caras ficam todos sentados dentro do campo, velho Calmei o Raul Fala 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 Foi Fala É Toma Falo Fala Elas Fala I So Par p*** Olho cere an C*** O Mas o pior já percebeu É sempre um cara muito ruim que xinga Sempre É muita falta de noção Muita, muita Vai rolar um KNG aqui não É muita flash Que os cara atacam Se você saiu do tapete ele veio na sua cola Tô mirando Pode passar NIP Peguei Xuxa Peguei tapete Mano acho que passou NIP Tô mirando aqui Olha esse D aí Eu acho que vocês são aqui na B rapaziada Também acho Nossa, é quase tá meio Bomba me Quer pegar a costa Tem gente, fala nada Chamei, chamei 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 Pega a costa Pega a costa Pega a costa Por que esses menores tão roubando viado Tô bom que os cara sabe fazer bomba Chamei Tô comente Tô com 5 aqui Não entrou a meio, relaxa Aham É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Para! Lá é ele! Meio 1 Peguei o meia Tem mais um colado Ai, furou a smoke igual um louco Eu cravo, eu cravo Hans, pode ignorar Acho que foi arco, viado Papo reto Passou para B, passou para B mesmo Ah, também, também Que susto, velho Eu tava mexendo num reset Eu tava vendo Eu nem tava no jogo Eu nunca nunca imaginei Que havia um cara Caraca e mole Ah, mas ele fica afundado A economia Tem tripla Boa, boa Tripla Vai ter um banana no base, eu acho Barana 100% aí Onde você tem que eu pego banana Baga morro, baga morro Baga morro, Baga morro Atena Estourou aqui, velho Não tem banque Olha o cover Caraca, tem doente lá Caraca, tem doente lá Caraca, tem doente lá Caraca, tem doente Caraca, passou aqui, não fala Caraca, tem doente Caraca, é outro burro Agase Ag Economy Caraca, o regulador vira, vira Um Filho Vieira Bem feito Ah, não, cara REL da B rapaziada Wooow Eu matei uma B Por que que tá furando smoke? Por que esse moleque Ele não bate bem das Ideias A mãe dele tá Vou chamar vocês aí E partying till it's gone How long we get it right?